A senhora pediu que o ministro Pedro Novaes saísse do cargo. Por quê? Olha, eu acho, eu coloquei isso com muita clareza. Eu conheço o deputado Pedro Novaes e ele tem nessa casa o respeito de vários companheiros. Apenas quando ele passou a defender o Frederico, o nome do rapaz que está envolvido em tantas irregularidades, eu achei que ele estava perdendo, achei e acho as condições de continuar ministro para exatamente fazer o que é mais importante. Essa limpeza ética é absolutamente necessária que exista. Aliás, não deveria nem existir a limpeza, deveria existir a ética. E nesse momento eu acho que é absolutamente necessário fazer. O que o PMDB tem que fazer para acabar com essa crise? Dialogar, conversar, ouvir todos os segmentos que o partido tem, ouvir todas as ideias que o partido tem e democratizar para que todos possam ser responsáveis pela indicação ou pela saída. Não pode uma pessoa ser responsável pela indicação e todos serem responsáveis pelas consequências daquela indicação. O PMDB só acaba com a crise se democratizar nesse mundo interno.